Os brasileiros são dos maiores pagadores de impostos do mundo. A carga tributária cresceu quase 12 pontos porcentuais nas últimas duas décadas. Em 1992, a arrecadação representava 23,9% do PIB. Em 2002, 32,5% e em 2012 alcançou 35,8%. Na América Latina, só perdemos para os argentinos, que pagam 37%. Entre os ricos, contribuímos quase o mesmo que os alemães e os britânicos e menos que os norte-americanos. Além de pesada, a tributação brasileira incide mais sobre o consumo e menos sobre renda e propriedade, tirando mais de quem tem menos. Vamos ver os casos do João e do Paulo. João ganha R$ 724,00 por mês. Paulo, R$ 7.240,00. Ambos compram uma camiseta de R$ 250,00, cujo imposto é de R$ 80,00. Para o João, isso equivale a 11% da renda. Já para Paulo, apenas 1,1%. Para qual dos dois você acha que o imposto pesou mais? Se a tributação fosse menor, João não teria de economizar tanto para pagar a camisa e talvez sobrasse algum dinheiro para levar também um cinto. A tributação sobre o consumo também afeta as empresas. Preços altos tornam o produto nacional pouco atraente no mercado externo. Consequentemente, exportamos menos. Aqui no Brasil, perdemos para os importados, que sofrem menos tributação no país de origem. Comprar máquinas e materiais de construção também fica mais caro. E a indústria deixa de investir, reduzindo a produtividade e o crescimento do país. Não à toa, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, é o principal tributo brasileiro, respondendo sozinho por 21% da receita total. E o ICMS ainda se junta aos outros impostos, que são cobrados desde a matéria-prima até o varejo, alguns com efeito cumulativo, ou seja, o imposto incide sobre o mesmo imposto já pago na etapa anterior. Essa complexidade torna os tributos invisíveis aos contribuintes e até mesmo tributaristas e Receita Federal têm dificuldade de dizer ao certo quantos tributos existem hoje no Brasil.